Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari A recente notícia da paralisação da negociação em torno do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul é mais um indicador de cenário internacional já bastante polarizado em que parece não haver espaço para integração. É possível reverter essa situação ou Europa e América Latina estão fadadas a um distanciamento cada vez maior? Anunciada pelo presidente francês Emmanuel Macron, a interrupção da negociação entre representantes da União Europeia e do Mercosul parece sinalizar um quadro de bastante dificuldade para a conclusão desse acordo comercial que objetiva criar um amplo espaço de articulação econômica entre os países desses dois espaços de integração. Trata-se de negociação que já se arrasta há muitos anos, mas que parecia se aproximar de um final feliz. Isso, no entanto, vem sendo prejudicado pela oposição de agricultores europeus que temem a concorrência dos produtos agrícolas latino-americanos, ainda mais pelo fato de os países do Mercosul se negarem a aceitar as normas de proteção ambiental exigidas pela União Europeia. Essa paralisia na negociação é preocupante e é preciso que seja revertida com sua retomada. Para além das relações comerciais, esse acordo e a colaboração entre Europa e América Latina em todos os planos é realmente muito importante. Atenta à relevância dessa cooperação, assim como às dificuldades para sua efetivação, a USP convidou o notável intelectual português Álvaro de Vasconcelos para dirigir as atividades deste ano da Cátedra José Bonifácio, dando-lhe a incumbência de coordenar pesquisa que tem exatamente o tema Europa e América Latina num contexto de polarização mundial, caminhos e desafios sociais, políticos, econômicos e culturais para uma cooperação necessária. Professor Dallari, quais os principais aspectos que tornam necessária essa maior aproximação entre Europa e América Latina? Há diversos aspectos, mas um deles é básico, prezada Simone. Em um cenário internacional caracterizado pela polarização política, em um quadro mesmo de grande fragmentação, Europa e América Latina compartilham um princípio comum, que é o da primazia dos direitos humanos. Não é por acaso que os principais sistemas jurídicos de proteção aos direitos humanos são justamente o sistema europeu e o sistema interamericano, dotados até mesmo de tribunais com atuação muito impactante. É notório ainda que quase todos os países dessas duas regiões se estruturam de forma democrática, com constituições e leis que buscam proteger os direitos fundamentais do ser humano. E por que isso é importante? Pela simples razão de que o respeito aos direitos humanos se constitui no único fundamento possível para a ordem política mundial. A proteção dos direitos humanos é o que justifica, em última instância, a busca da paz por meio da paralisação das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, e a defesa do meio ambiente, através do combate ao aquecimento global, medidas essenciais à própria preservação da espécie humana. Com essa tradição positiva na priorização dos direitos humanos, o aumento da cooperação entre a Europa e a América Latina pode auxiliar na retomada do multilateralismo de fundamentação humanista imprescindível para uma maior harmonia nas relações internacionais. Ao tomar posse na Cátedra José Bonifácio, no último mês de dezembro, Álvaro de Vasconcelos foi entrevistado pelos jornalistas Luiz Roberto Serrano e Marcelo Hollenberg para o programa Desafios, veiculado no canal oficial da USP no YouTube. Na entrevista de que também participei, o catedrático discorreu sobre os desafios para as relações entre a Europa e a América Latina e falou das atividades de pesquisa que está desenvolvendo na USP. O link para essa entrevista está disponível na matéria sobre esta coluna, que está publicada no Jornal da USP. Vale a pena conferir. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Pedro Dallari. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Globalização e Cidade de Cidade de Cidade de Cidade de Cidade.